do artigo 204 do Regimento Interno, da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, registro-se as presenças dos deputados Carlos Soares e agradecer de antemão a distância do João Magalhães e do deputado Ulisses, completando aqui o quórum. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende discussão e votação de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Já vamos ver aqui. Aqui nós temos a apreciação do projeto de lei nº 3.814, barra 2022, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. O autor, o governador Romeu Zema, o relator Ulisses Gomes. Eu pergunto se está em condições de ler seu parecer. Estamos aguardando a manifestação do deputado Ulisses Gomes. Nós vamos suspender por alguns minutos aguardando essa manifestação, que certamente está sendo providenciada. A relatoria, em decorrência do deputado Ulisses, que perdeu o contato. Então, vamos prosseguir. Nós vamos aqui, de autoria do governador do Estado, encaminhada a esta Casa, por meio da mensagem 206, de 2022, do projeto de lei em análise, autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Em obediência ao rito regimental previsto no parágrafo segundo do mesmo artigo 204 do Regimento Interno, foi concedido prazo de 20 dias para o recebimento de emendas ao projeto. Até o decurso do prazo, não foram apresentadas emendas. Fundamentação, a proposição em análise tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a abrir o crédito suplementar em favor da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais até o limite de 256 mil para atender a outras despesas correntes de modo a substituir a operacionalização das atribuições do órgão e sua direção administrativa. Para tanto, serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação da receita, convênios, acordos e ajustes da União até o valor de 250 mil e também da anulação de dotação orçamentária de grupo de outras despesas correntes da fonte de recursos ordinários para livre utilização até o valor de 6 mil reais. Ressaltamos que a Constituição da República veda no inciso 15 do seu artigo 167 abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação de origem dos recursos a eles correspondentes. Por sua vez, a Lei Federal 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro, define como créditos suplementares aqueles destinados ao reforço de dotação orçamentária. A mesma Lei Federal estabelece no seu artigo 42 que os créditos suplementares serão autorizados por lei e abertos por decreto. Esse procedimento, nós, nos termos do artigo 43 da norma citada, dependerá da existência de recursos disponíveis para custear a despesa e será precedido de disposição justificada para tal. Já os incisos 2 e 3 do parágrafo 1º do mesmo artigo autoriza que sejam utilizados para fim de abertura de créditos suplementares, desde que não estejam comprometidos os recursos provenientes de excesso de arrecadação, bem como os resultantes da anulação parcial ao total de dotações orçamentárias. Tendo em vista que os requisitos elencados foram atendidos, não vislumbramos óbvices ao prosseguimento da proposição, razão pela qual entendemos que ela merece prosperar nessa casa. Diante do exposto, essa é a conclusão. Opinamos pela aprovação do projeto de lei no 3.814-2022, em turno único, na forma apresentada. Esse é o relatório. Em discussão, o projeto, não há oradores inscritos, os deputados que queiram ser contrários ao parecer, queiram se manifestar pelo microfone. Não havendo quem se manifeste, doa por aprovado. Então, está aprovado esse projeto de lei nº 3.814-2022. A seguir, projeto de lei nº 3.815-2022, turno único, autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e do Fundo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Esse é o autor, o governador Romeu Zema Neto, e o relator, o deputado Kivus Favre, o deputado Elitar Kuin. Fundamentação, a proposição e análise têm por objetivo autorizar o Poder Executivo a abrir crédito suplementar em favor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, no limite, até o limite de R$ 13 milhões para atender as despesas do pessoal e encargos sociais. Para tanto, serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação da receita de recursos para cobertura do déficit atuarial do regime próprio de Previdência Social. A proposição também autoriza a abertura de crédito em favor do Fundo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, até o limite de R$ 25 mil. O qual se destina a atender outras despesas correntes. Para tanto, serão utilizados recursos provenientes do superávit financeiro do convênio número 883.2005-2019, firmado em 2 de dezembro de 2019, entre o Tribunal de Contas do Estado de Minas e o Ministério de Justiça e Segurança Pública. Ressaltamos que a Constituição da República veda o insíguo Pins do artigo 166, da mesma forma, abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação de origem dos recursos a ele correspondendo. Por sua vez, a Lei Federal 4.320, de 1964, Estatua e Normas Gerais de Direito Financeiro, define como créditos suplementares aqueles destinados ao reforço de dotação orçamentária. Tendo em vista que os requisitos elencados foram atendidos, não vislumbramos óbvices ao prosseguimento da proposição, razão pela qual entendemos que ela merece prosperar nessa casa. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.815-2002, em turno único, na forma apresentada. Esse é o parecer, nós vamos colocar o parecer, em discussão. Não havendo quem queira discutir, nós vamos colocar em votação o parecer. Os deputados que queiram se manifestar contra o parecer, queiram se manifestar pelo telefone. Não havendo... Ah, pelo telefone. Pelo microfone. Não havendo quem queira se manifestar, dou por aprovado. Vou suspender por um, dois minutos aqui, para entendimento. A reunião e iniciar a outra para apreciar só um projeto, e aí nós estaremos, findando-nos logo em seguida. Então, vou contar com a paciência de vocês. Cumprida a finalidade dessa reunião, nós agradecemos a presença de todos, encerramos nossos trabalhos, e... Pois é, encerramos nossos trabalhos até a próxima reunião. Muito obrigado pela presença. Estão reabertos... Há número regimental... Não na reunião extraordinária da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Da quarta sessão... Há número regimental...